Você sabe o que é portabilidade? Com ela você pode mudar de operador a qualquer momento e ainda manter seu número de telefone fixo ou celular. Mas não vai ser agora que você vai mudar, né mãe? Faz uns 20 anos que você tem o seu Ser Contel e ele sempre funcionou direitinho, né? Ô Daniel, é deselegante falar da idade de uma mulher assim, em público. Obrigado.